Desenvolvido pela Panache Digital Studio criado por Patrice Desillais, um ex-diretor de jogo da Ubisoft e que seu último trabalho foi Assassin's Creed Brotherhood, Ancestors foi distribuído pela Private Division em 2019 com exclusividade na Epic Games Store, mas só agora, em agosto de 2020, que chegou oficialmente no Steam. Ancestors Humankind Odyssey saiu e você não viu, vai ver agora. Vamos lá! Oh! Abertura 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 O jogo se passa num período neogeno que durou entre 23 milhões de anos atrás até 2 milhões de anos atrás durante a era cenozoica mais precisamente continente africano você vai controlar uma tribo de primatas que estão em processo evolutivo é durante esse período que vemos os primeiros mamíferos de grande porte e o surgimento dos hominídeos a 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 intenção do jogo era fornecer ao estúdio uma ferramenta criativa e ao mesmo tempo facilitar a produção escolhendo um momento histórico que não dependesse de construções o próprio diretor disse está enjoado dos 10 mil anos antes de cristo e queria algo que fosse muito mais no passado o jogo não conta com mini mapa para encorajar a exploração e curiosidade dos jogadores a equipe até mesmo evitou influências de cultura pop ou filmes para garantir a originalidade a originalidade do jogo a idéia era ser uma trilogia em que neste jogo o jogador alcançasse a aparência de lucy no final dele lucy é o nome do primeiro fóssil australopithecus encontrado na etiópia em 1974 o jogo tem entre 40 e 50 horas acompanhando a evolução da tribo por 8 milhões de anos você joga com todos os membros da tribo ao mesmo tempo e pode trocar entre eles quando quiser Ancestors trata a evolução como um aprendizado constante movido pela curiosidade e para isso é importante investigar com atenção os seus arredores esse é um dos poucos jogos que faz um uso pesado e excelente dos efeitos sonoros eles não servem apenas para situar o jogador e contar uma história mas também fazem parte crucial das mecânicas um e aí 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 em geral você vai passar boa parte do tempo aguçando os seus sentidos da maneira mais darwiniana possível com tentativa e eu o jogo ainda conta com um modo imersivo que simplesmente remove a maioria dos indicadores na tela o que aumenta mais ainda a dificuldade e até faz você parecer um bebê tentando descobrir o mundo e aí a investigação usando inteligência neuronal é o fundamento do jogo e vai ajudar você evoluir são três abas importantes neuronal geração e evolução a neuronal é a sua árvore de habilidades e como você aprende com os seus sentidos a geração é onde você escolhe quais características serão atribuídas permanentemente a uma nova geração evolução é o salto evolucionário calculado em milhões de anos entre gerações é uma pontuação de como você se saiu historicamente com aquele grupo quanto mais feitos incríveis mais anos se passam e quanto mais mortos mais anos se perdem uma boa maneira de acumular experiência neuronal é carregando filhotes você pode levar até dois deles e pode no máximo ter seis na tribo existe um momento específico no jogo que requer a presença das crianças para acumular pontos de reforço esses são os pontos usados para garantir que certas habilidades já estejam presentes no início da próxima geração eu não quero dar muitos spoilers do jogo acho que parte da diversão é descobrir tudo isso sozinho além de Ancestors no momento Patrice está numa batalha legal para recuperar os direitos de seu projeto de alto orçamento chamado 1666 no qual ele trabalha durante seu tempo livre mas enquanto isso está desenvolvendo a trilogia Ancestors que ele prevê como algo para os próximos 15 anos então aproveitem Ancestors Humankind Odyssey porque é uma daquelas joias raras que merece atenção e eu mal posso esperar para ver o resto da trilogia espero que vocês tenham gostado não esquece de curtir, deixar um comentário e compartilhar lembrando também que temos transmissões ao vivo no Twitch todos os dias caso vocês queiram ver um pouco mais do conteúdo do canal até a próxima tchau 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 t